o combate da cibitinha aí aqui na praça da bela vista aqui ó só cibita as melhores cibitas de vitória tá aqui galera só cibita top oi eu vou fazer porque eu não gosto de um passarinho meu filho a fava minha chegando tá 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 não é tão esperado deixar ela ficar assim mas ele não é peça que ali atrás quando chegar lá com as penas voando